O Odivan tem várias, mas... O Odivan jogou no Vasco Não, eu vou contar aqui, ó, o que eu acho mais engraçado do Odivan É o seguinte, o Eurico chegou pra mim e falou Eu vou contratar o zagueiro lá do Madureiro Eu falei, não, pô, bom é um zagueirão que tem lá no Americano de Campos É, o Odivan, aí tá, o Vasco trouxe ele Aí, lá o Vasco tinha uma... Uma... Rouparia? Não, um negócio que procura apartamento, como é que é? Não, um pessoal que... Imobiliário, uma imobiliária lá que via negócio de apartamento Corretores Foi ele uma corretora Acharam apartamento pra ele Aí ele começou a comprar, sofá, geladeira, fogão Teve que comprar as coisas pra montar a casa Casa de Bahia Mas na Casa de Bahia compra tudo É, já era casado, já tinha uma filhinha chamada Catrine E... Aí ele vai, vai, ou nas Casas de Bahia, outra lá Uma dessas aí E... Vai comprar uma geladeira e um fogão Aí o cara vai e pede É, a carteira de identidade CPF e comprovante de residência Aí ele não... Carteira de identidade CPF e comprovante de residência Esse é importante Comprovante Pra abrir o crédito É... Imobiliário, né? O crédito vai poder... Financiar Financiar Poder comprar as coisas financiar Aí ele... Ah, mentira que ele fez isso Aí ele volta no dia seguinte Dá a carteira de identidade Dá o CPF E dá uma foto Aí o cara olha pra foto Não entende nada Aí ele vai... A foto tava assim Ele embaixo do prédio fazendo assim Era pra comprovar que ele morava naquele prédio ali E é verdade É verdade? É verdade Ai, meu Deus Essa é pior que a do Willian Não, é